Olá, meus amores! Eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, minha gente. O vídeo é uma aberturinha de caixa, que não é caixa, é sacola. E olha o tamanho disso, gente. É muito produto, tá? E eu vou abrir aqui com vocês. Quero convidar vocês a ficarem com vocês até o finalzinho desse vídeo. Deixar like, comentar, compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreva neste canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos, tá? E fique comigo para você ver os produtos maravilhosos que tem aqui. Meu cabelo está super oleoso, tá, gente? Porque eu passei um óleo no comprimento dele para poder fazer uma umectação. E, gente, na outra abertura de caixa eu falei para vocês que já tinha mais outra remessa para buscar, né? Dos produtos. Essa remessa eu trouxe na segunda-feira, mas só hoje que eu vou conseguir gravar, tá? Já tirei alguns produtos daqui para poder entregar, que as clientes estavam ansiosas. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Gente, esses produtos são da Abelha Rainha, tá? Eu tenho falado muito sobre a Abelha Rainha aqui. É uma empresa, uma marca de produtos que está crescendo muito. E que eu estou trabalhando muito com ela nesses últimos meses, porque eu tenho usado muito esses produtos para poder estar testando. Eu preciso ainda fazer uma resenha das makes da Abelha Rainha, das maquiagens. Teve uma seguidora que pediu para eu gravar as makes para ela. Mas eu ainda estou comprando as makes, porque eu não sou de usar make. Mas, assim, para eu estar mostrando a textura, eu vou ter que comprar algumas e deixar de amostra para mim. Né, gente? E, olha só. Eu pedi essa aqui. Essa é a mesma campanha daquela outra remessa. Mas, como tinha muitos produtos na promoção, aí a clientela aproveitou bastante dessa vez, tá? Essa aqui foi eu que pedi. São sacolas da Abelha Rainha, tá? Você que vende aí, que tem dúvida do tamanho das sacolas, eu vou abrir aqui uma para você ver. Ó. Ó que tamanho bom. Cabe em bastante produtos, tá? E custa apenas R$ 5,99. R$ 25 sacolas com a logo da marca. Gente, essa sacola está num cheiro tão bom, né? Está tão gostoso o cheiro disso aqui, gente. Que cheiro bom. Aqui está a minha nota. Ó. Deu R$ 814,34 de produtos. Só que eu paguei apenas R$ 448 para eles. O restante foi a minha comissão, tá? Que é a comissão da Abelha Rainha. É uma excelente comissão para produtos acima de 25 unidades. Você recebe 40%. Então, é uma comissão muito boa. Não! Meus filhos estão aqui no fundo. Por isso, vocês vão ouvir barulhos de criança. Benjamin, não chuta a bola agora não, tá, meu amor? E, gente, olha só. Veio um Revitalize, que é uma máscara facial com extrato de cúrcuma e colágeno. Ó. Essa máscara aqui, ela é anti-rugas, gente. Eu estou usando o sabonete líquido dessa linha. E eu estou apaixonada no resultado do sabonete. Na eficácia, tá? Muito bom. Vieram duas colônias Body Splash da linha Brisa Suave. Uma de íris e pimenta rosa e a outra de rosas. Mas, gente, que colônia cheirosa. Eu senti o cheiro apenas dessa daqui. Essa aqui eu não experimentei. Aí, eu falei para a cliente. Falei, olha, nossa, é muito cheirosa. Eu estava com a... Oi, meu amor. Estava com aquela área perfumada da revista e a cliente se apaixonou. Aí, eu vou entregar para ela, porque ela já me mandou mensagem três vezes. Deixa eu separar aqui direitinho. Porque tiveram pedidos que vieram mais de imunidade. Ó. Vieram duas loções hidratantes, leite e mel. Tá? Da linha Todo Cuidado. Vieram duas loções de arnica e copaíba, que eu vendo muito isso daqui para a dor. As pessoas contam muito para a dor corporal. Vieram dois hidratantes da linha Todo Cuidado de flor de lótus e algodão. Ó, de 400 ml, gente. Muito cheiroso e muito hidratante. Vieram dois também da linha Todo Cuidado de morango com chantilly. Maravilhosos. Aqui é uma bolsa extra que a minha gerente me deu, porque estava pesado. Aí, ó. E é para vocês terem ideia de como esse produto é bom. Ó, Alisson, você está fazendo muito barulho com a bicicleta e ganja a minha e a Paula com esse carrinho. Eu estou gravando. Ó, vieram quatro desse creme facial clareador para marcas de rosa mosqueta. Quatro, gente. Porque ele é muito eficaz. E rende muito. Vieram, deixa eu ver, uma, duas... Duas caixas desse sabonete aqui, que tem três unidades dele. Vem um de maçã vermelha, um de maracujá e um de romã com lixia. Maravilhosos, né? Desse aqui, ó, vieram quatro. Eu tirei uma do plastiquinho para poder mostrar para vocês, tá? Ó. Vieram quatro caixas desse. E deixa eu mostrar para vocês. É uma ótima opção para presentear, gente. E aí, eu sempre tenho um sabonete aqui em casa, porque sabonete as pessoas gostam muito, né? Então, é ótimo para presentear. Mas olha só como são lindos esses sabonetes. Tá vendo? Olha só. Que coisa linda. E vem nessa caixa também tão bonita, ó. É um de jasmin e baunilha, um de cereja e avelã e um de ameixa e flores, tá? São de noventa... Deixa eu ver. Noventa gramas cada. São muito hidratantes, fazem bastante espuma, tá? E é uma ótima opção para você presentear aí dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. Ótima opção para presentear. Vieram três... Vieram três dermopés, creme de tratamento para os pés. Hidrata e restaura, que também vende bastante. E vieram três do Hidrata e Afina da embalagem pequenininha. Porque ele é esse pequenininho que estava na promoção, tá? E aí o pessoal aproveitou. Tem ele da embalagem grande também. Veio um batom... Deixa eu ver essa cor qual que é. Rosa e veludo. Tá? Eu não vou abrir para vocês porque é de cliente. Não, Apolo, não pode. Veio um sabonete facial de ação esfoliante, que é de baba de caracol, com microesferas, também de cliente. Isso aqui, gente, é um lançamento da abelha rainha, tá? Nessa campanha, que é o Volumax. Ó, esse Volumax, ele é um lançamento. Ele é um produto que promete proporcionar um scoop-up, né? Que ele é feito com extrato de amore. Ele promete proporcionar um aumento da área que você usar ele. Geralmente, bumbum e seios, ó. Ele amplia o contorno dos seios e do bumbum, proporciona firmeza, melhora a aparência da celulite, aumenta o colágeno na dérnia. Então, esse ativo scoop-up diz a proposta do produto que, vamos supor, que você passe ele... Vamos supor que eu passe aqui, nessa região do colo aqui do seio. Ele vai fazer com que o meu organismo deposite gordura do que eu ingeri mais nessa região do que nas outras partes do corpo. Estamos vendo, assim, um aumento dessa região, tá? Então, tiveram pedido de quatro. Eu vou passar um pedido amanhã com mais pedido deles, tá? E esses foram os meus pedidos dessa remessa. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se você já usou algum desses produtos, o que você achou. Aqui na descrição tem o link pra você comprar esses produtos numa lojinha lá na Shopping, se você não tiver acesso a uma revendedora ou distribuidora aí na sua região, tá? E nessa lojinha, você entrando aqui no link, você encontra esses produtos e vários outros que você queira encontrar, tá ok? Espero que vocês gostem. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo!